Soluções para PECs promocionais, para aumentar o giro do estoque, dar mais visibilidade aos seus produtos na gôndola e mais ritmo às suas vendas. Mais produtos em menos tempo, além de grandes vantagens para a sua linha. Fale com a 3M e conheça soluções para a final de linha sob medida para a sua empresa. Imaginar, projetar, realizar. 3M, ciência aplicada à vida. 3M, ciência aplicada à vida.